O Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da região do Calcário, junto com a Prefeitura de Confins em Minas Gerais, declara a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 183 vagas e formação de cadastro reserva em diversos cargos. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre os dias 17 de junho a 10 de julho de 2022, através do site da ISP. Com a taxa sendo de R$ 30 para nível alfabetizado e fundamental, R$ 45 para médio técnico e R$ 75 para superior, a validade deste processo seletivo será de um ano, podendo ou não ser prorrogado. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Calcário Intermunicipal de Saúde e de Clínsica de Desenvolvimento da